Sou Ana de Zé Leite, nasci no dia 12 de janeiro de 1962, filha dos agricultores de Zé Leite e Margarida Ana de Almeida. Nasci no sítio Passagem Limpa deste município. Depois passei o tempo da minha vida no sítio Baixo Vermelho com meus familiares. No ano de 1986, fui trabalhar na área da saúde, no Hospital Maternidade Municipal de Severino Mello, na administração do ex-prefeito Ranu Falanda. Hoje o meu desejo é usar o lema de meu pai, que com sua humildade ele sempre dizia fazer o bem sem olhar a quem. Por isso que eu venho como pré-candidata vereadora deste município. Um abraço a todos, da minha querida Severino Mello. Legenda Adriana Zanotto